Olá, turcinho de Toro, bem-vindos à vossa leitura. Sou a Lua, Ascendente e Vênus em Toro. E vamos começar só por avisar a vocês que estavam a fazer-se passar por mim no Instagram, por isso, confirem sempre o Instagram, eu nunca irei mandar mensagens para vocês. Venham aqui ao YouTube, eu tenho abaixo dos vídeos os links das redes sociais, só tenho o Instagram, por isso vejam também no meu perfil do YouTube, comparem sempre, porque eu nunca irei-vos pedir nada, andam a pedir dinheiro para leituras e depois não fazem, obviamente, com as minhas fotos e o meu nome, perfis falsos, ok? Denunciem logo e só os links que estão aqui abaixo na descrição deste vídeo é que vocês podem usar e também, obviamente, no YouTube, no perfil, têm agora, podem carregar os links do meu website, na loja Etsy, para agendarem leituras comigo, é aí, loja Etsy, por texto ou por vídeo gravado, têm no meu website todas as leituras, ok? Vamos então começar, Toro, Kilo, Ascendente por vocês, 15 a 30 de setembro, Segunda quinzena de setembro, ok, tentação, aqui parece que alguém está indeciso entre duas pessoas, Parece que há aqui alguém que fica confiante dele mesmo por estar ao vosso lado, ok? Empatia, confiança, confiança própria, autoconfiança e empatia. Há aqui alguém que vocês têm esta conexão aqui, há alguém que é atraente, que também vos acho bastante atraentes, tem virgem ou libra, Mas, está-se a sentir aqui, está-se a sentir que há problemas entre vocês, ok? Há problemas entre vocês e parece que alguém está a fazer com que esta pessoa, eu sinto alguém a sentir-se melhor com ele ou ela mesmo por ter atenção, a vossa atenção e talvez, e não, porque há aqui esta tentação, ou vocês são a tentação desta pessoa, ou esta pessoa está-se a sentir aqui melhor por ter atenção de outra pessoa? Vamos ver. O que a Loela sente por vocês? Toro, o que sente por Toro? O ajo de ouro e o carro revertido? Esta pessoa está com dificuldades, sendo que vocês estão com dificuldades de fazer uma escolha, ok? De deixarem talvez uma das vossas opções, ou para ter um início estável com vocês, porque há alguém que quer um início estável aqui, pode ser outro sim de terra, Toro, Virgem Capricórnio, ou um sim de água, Câncer. Há aqui decisões a fazer. Há aqui esta pessoa querendo que vocês prometam esta estabilidade, tenham este início. Eu sinto que esta pessoa não confia em vocês. E é por isso que pode estar de pé atrás com vocês, ok? Vamos ver porquê. O que a Loela sente? O que a Loela sente por Toro? Quero comunicar com vocês. Sinto uma conexão aqui forte. Quero comunicar. Hum, esta pessoa pode querer que vocês demonstrem mais que estão interessados, corram atrás. Comuniquem mais para demonstrar essa conexão que vocês têm. Mas há aqui algo que alguém acha que tem que prestar atenção. Prestar atenção da maneira... Há aqui algo que esta pessoa não confia. Ok? Se vocês estão a correr atrás desta pessoa, a tipo, a serem... Não, a crerem esta estabilidade. Esta pessoa não está... Não está a sentir que pode confiar em vocês. É, curto já. Namorar aqui com vocês. Reconciliação e dinheiro. Alguém pode estar aqui... A pôr a carreira primeiro, ok? Ou... Sentir-se usado. Imperfeição. Aqui a imperfeição. Pode estar... Ser alguém que... Ou vocês estão habituados a... Pessoas que estão atrás do vosso dinheiro. Ou... Vamos ver. A intimidade. Toro. A intimidade. Há aqui paixão. Há aqui... Não... Vejo que não há compromisso. Há assim... Uma energia de aventura entre vocês. Definitivamente... Muita aventura. Se há compromisso... Há... Vocês fazem coisas que... Há... 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 Podem viajar... Várias vezes. Há... É... Esta pessoa com o mundo aqui... Pode ter que viajar para ser íntimo com vocês. Há... Vamos ver. Cinco de Sagitário. Leão. Ares. O dois de fogo revertido. Há aqui alguém que ainda não sabe o que é que quer. Se vai... Se quer ficar com vocês. Ou quer... Ou quer vos deixar para trás. Ou pode ser que vocês é que não saibam. Porque há aqui o cinco de fogo. Há aqui um conflito interior. Há um conflito. Pode haver conflito entre vocês os dois. Ou então há aqui conflito também envolvendo outras pessoas. E esta pessoa... Há aqui um pouco de drama. Energia de caos. Alguém trazer caos com a... Com esta... Esta paixão. Resultar em... Em drama. Em caos. Touro. Qual é a intimidade aqui entre vocês e esta pessoa? Para alguns de vocês até a intimidade é de discutirem e depois acabarem na cama. Ok? Ou esta pessoa sente que vocês não são a pessoa certa. Ou sente que vocês já arriscaram esta pessoa por causa deste... O fim. O fim. Por causa deste conflito. Por causa até... Desta intervenção de outras pessoas. Ok? Pode ter a ver com... Alguém está aqui a tentar fazer uma escolha. Quem é... E quem não é a pessoa certa. E na intimidade alguém aqui já está... A diminuir opções. Só que há tentação de voltar. Há tentação de voltar para esta situação. Mesmo sabendo que... Não é bom para vocês. Ou esta pessoa sabendo que vocês talvez não são a pessoa certa para ele ou ela. Ok? Vamos ver. Clarificar. Intimidade. Touro. É deixar o passado para trás. Para que atraem mais amor na vossa vida. Limpar a energia para deixar amor entrar. Let go of the past. O passado. Deixar o passado. Mas o magnetismo está aqui ainda. Ainda há atração. Ainda puxa. Há tentação de voltar. Qual é o obstáculo? Touro. Tirar vocês da cabeça. Pode ser o obstáculo aqui. Com oito de espadas. É que um signo de peixe. Um novo amor. Ou alguém. Deixar de se preocupar. Com o outro ter uma nova pessoa. Um novo amor. Ok? Eu sinto que alguém precisa de... Ver as coisas de outra maneira. A nível até de... Há aqui este enforcado. O obstáculo é ver realmente. Que há potencial aqui. Ok? Que podem ter este novo início entre vocês. Pode haver abundância de amor. Tem aqui trabalho. Três de ouros. O obstáculo pode ser também o trabalho. E... Ou o três de ouros. A rainha de copas revertida. Alguém está só focado na carreira. Não querer se abrir para o amor. Não querer... E está a deixar outra pessoa confusa. Ok? A sentir-se rejeitada ou rejeitada. Qualificar todo o obstáculo. Entre vocês e ele ou ela. Aquilo ou ela sente que é o obstáculo entre vocês. Harmonia. Vocês parecem que não se dão. Não conseguem estar em harmonia por muito tempo. Mensagem. Ok. Há aqui muito controle. Sempre a tentar controlar. O que é que estás a fazer. O que é que não estás a fazer. E... Alguns de vocês o obstáculo é que alguém não está a deixar... Estão a continuar a mandar mensagens. Mandar mensagens toda a hora. Perguntar. E não esta tentação. A tentação é que alguém não está a querer deixar de comunicar. Tentação de estar sempre a mandar mensagens. Querer falar. Ou... Quem está a mandar mensagens está a fazer com que o outro fique a querer voltar. Quando sabe que isto é errado. Ou que... Ou que... Vocês não são um para o outro. Ok. Porque... Definitivamente aqui alguém que quer receber comunicação. Ou quer comunicar. Mas... Um de vocês já sabe. Não é? Not the one. Não é? Não é pessoa certa. Há este conflito. Não há harmonia entre vocês. Mas adora a atenção. Ou alguém que está a querer a atenção. Completamente. A mandar mensagens. Bombardear mensagens aqui. Querendo a vossa atenção. Ok. Ou vice-versa. Seja lá. A leitura pode estar espelhada. Alguém que quer a atenção. Aqui. Conclusão. Touro. Conclusão. Cavaleiro de hoje. Roda da fortuna revertida. Tenho que esperar pelo tempo certo. Ok. Se vocês vão se... Vão voltar para esta situação. Há aqui. Temos o 6 de ouro. É a roda da fortuna. Mudança positiva. Parece que não dura. Ok. Mudança positiva. Parece que não dura. Aqui alguém que precisa de ser... Se dedicar completamente. E... O as de espadas revertido. Deixa de comunicar. Deixa de... A ver aqui sinceridade. A ver aqui... Aqui alguém não está a ter nada em retorno. Ok. Mesmo que... Sentindo que se for dedicado. Não recebe nada em troca. Justiça revertida. Ah. Aqui falta de harmonia. Equilíbrio. Sim da libra. É. Mas alguém está a pensar. Está a chorar por o leite derramado aqui. Ok. Não consegue deixar... De... Pensar naquilo que perdeu. Pode ter sido... É esta a separação. Ok. Esta a separação entre vocês. Para ficar o cavaleiro de hoje. E é alguém aqui que está a querer construir de novo. Ser mais dedicado. A querer... Mesmo a demonstrar essa dedicação. Alguém falta confiança para... Assumir esta responsabilidade. Ou independência até... Independência financeira. Aqui precisam de ser independentes um do outro. Para alguns de vocês já há outra pessoa aqui no meio. Porque é esta a tentação. Ok. Porque há aqui duas pessoas. Ok. Segundo escorpião. Segundo escorpião. Há conflito aqui que nunca... Que nunca é resolvido entre vocês. Mesmo com um pedido de desculpa. Alguém se vira e não... E começa a ser desonesto. Ou é mentiroso. Não há confiança aqui. Há desonestidade. Há alguém que vocês podem... Desculpar e depois... Por trás vai fazer outra vez algo. Alguém pode engravidar aqui. Outra pessoa também... Às escondidas. Estou a ver. Pode ser iluminado. Ou isto já aconteceu. Já foi alguém que vos traiu bastante. Estou a ver. Vamos ver. Conclusão. Para manifestar a energia de amor. Todas as experiências têm que compreender que todas as experiências têm um valor. E elevação. Vocês têm que fazer uma decisão consciente de elevarem a vossa vibração para receberem amor. Com licença. Responsabilidade. Vocês têm o poder. Têm que estar cientes do poder que têm. O poder dos vossos pensamentos e o amor que vocês... A responsabilidade de quanto amor vocês expressam. Discernimento. Vocês estão a desenvolver o skill. A habilidade de distinguir amor de medo e verdade de ilusão. Ok? Ou ilusão de verdade. Porque há aqui... É de fecharem os olhos à realidade de... You know? Não é para mim. Esta não é a pessoa para mim. Mas querer a mesma. Ou... Uau. Ah, não é nada mentiroso. Não tem nada... Não tem ninguém. Não tem nada ninguém. Achas? Não tem nada. Não me vai trair. Percebem? É esse tipo de... Ou vocês ou esta pessoa tem que começar... You know? A compreender... A não estar a amar uma ilusão. Ou não estar a querer a ilusão que criou na cabeça sobre vocês. Ou vocês criaram esta ilusão sobre esta pessoa. E não querer enfrentar a realidade da situação. Ok? É isso. Vamos então para as iniciais. A. S. Primeiro ou último nome. W. T. Olha. Parece que está a dizer waste. Waste of time. Perder tempo. F e V. Primeiro ou último nome. Ok? Fast. Também algo rápido. Algo que não dura. Com o signo de câncer ou alguém nascido a dia 10 ou outubro. Signo de touro, como vocês. Ou alguém nascido a dia 1 ou em janeiro. Signo de libra ou alguém nascido a dia 5. Ou vocês são de maio. 5 de maio. Alguém nascido a dia 5. Ok? Espero que ajude. Fiquem bem, tá? Tudo bom. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.